Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. O que é o princípio fundamental da medicina do Ayurveda? O que é que o Ayurveda faz de uma forma mais sintética? Uma palavra para definir o que o Ayurveda faz. O feminismo. Oi? O feminismo. Isso é um aspecto pequeno do Ayurveda. Importante, mas pequeno dentro do que é essa palavra. Prana. O Ayurveda e o Yoga, basicamente, vivenciam o estudo e a gestão e o entendimento e a vivência de Prana. Certo? Então, tudo o que a gente precisa fazer na vida, no Ayurveda e no Yoga, é se familiarizar muito com a ideia de Prana. De uma forma mais correta é Prana. Não Prana. Prana. Não tem aquela barrinha em cima do ar. E o que é a cultura védica? Vamos botar algumas linhas fundamentais para ser os pilares da nossa conversa. O que é a cultura védica como um todo? Eu dei uma dica, hein? Tem alguma coisa a ver com Prana. O que é que a cultura védica tem como fundamental em relação a... Não é só ela que faz, mas isso é a característica principal da cultura védica. Ah, tem a palavra vedas, né? Sim. Vedas, conhecimento e tal. Mas que tipo de conhecimento? Isso tem que estar muito claro também. O que é que a cultura védica se define dentro de algo? O que é o elemento assim, ah, isso é cultura védica? Eu entendo como essa relação entre espiritual e físico e mental. Essa é a união. Isso. Tem uma palavra aí de união. Através de quê? Consciência. Consciência. Mas como é que essa consciência é acessada? Qual é a forma que isso acontece na prática? Na prática, o que é a cultura védica? Alguma sugestão? O que é a cultura védica na prática? Vak. Vak é o que a gente traduz como o verbo, mas fundamentalmente, a cultura védica, ela tem uma postura onde você recua a prana através da fala, do verbo. Certo? E isso se dá através de qual é aquela palavra mais conhecida, junto do prana? Quem é a outra palavra conhecida? Mântrico. Ok? Então, a cultura védica, de uma maneira mais fundamental, é uma cultura onde a regulação de prana é feita através do verbo. Do vak. Ok? Isso quer dizer que é a questão da transmissão do conhecimento. Isso é um aspecto pequeno da cultura védica. Quer dizer, pequeno é sacanagem, mas assim, isso não é o aspecto fundamental da cultura védica. Isso é a cultura védica que a gente vivencia aqui. Mas a cultura védica, dentro do que a gente chamaria na nossa linguagem em português, é uma cultura dos encantamentos. Ouça essa palavra aí, essa palavra é importante. Como assim encantamentos? Amastei, fiquei perdida agora. Isso me pareceu muito bruxaria. Ou magia. Em um certo sentido, a cultura védica é uma cultura onde os xamãs, onde os sábios, onde os curandeiros, ou qualquer coisa assim, fazem o processo de regulação de prana através dos mantras. Certo? Então, o que é a cultura védica? É essencialmente paz na existência. É cantar mantra para que o prana se regule. Certo? Eu sei que ficou claro. Bom, aqui a gente, a princípio, está num mundo um pouco mais longe do Ayurveda. Mas a gente vai juntar. Se eu não explico em cartaz, que a gente vai chegar lá para o pranico. Então, o que acontece? A gente tem na cultura védica uma forma de regulação do prana, onde, na nossa entendimento moderno, seria assim. Existem frequências, existem níveis de frequências. Na medida em que você bota a matéria numa determinada frequência, ela gera um resultado, ela gera um efeito. Ok? Isso está bem claro. Isso é fundamental. Porque a cultura védica, num sentido mais rigoroso do termo, é uma cultura que usa pouca planta. Calma. Espira fundo. Depois a gente vai ajeitar essa história. Mas a cultura védica, no sentido mais originário do termo, isso falando numa perspectiva histórica. Não na perspectiva mitológica e antropológica, qualquer coisa assim. Isso não é a versão da cultura védica pela cultura védica. Esse é um estudo sociológico de um historiador sociólogo antropológico indiano, falando que hoje em dia, se a gente for conversar com o ocidental, a gente conversa assim. A cultura védica tem, a princípio, dois elementos fundamentais que formaram essa cultura. Um do sul da Índia, que não é a cultura védica, no sentido mais originário do termo, e uma do norte da Índia, que é a cultura védica ariana. Quando essas duas culturas se misturaram, a cultura védica passou a usar plantas. Mas, no início, a cultura védica, se ela precisava que um organismo não ficasse com mais lua e menos sol, ele cantava um mantra, de repente até queimava uma outra erva no fogo, ou de repente molhava isso na luz da lua, qualquer coisa assim. Mas, basicamente, a cultura védica usa lua, sol e vento. Os védas mais antigos são em relação com a animística, com o universo, onde os principais componentes são sol, lua e prana regulando essas mudanças. Ok? Então, como é que você, quando uma pessoa ficava doente, o que acontecia? Ia lá para o xamã, ia lá para o sábio, ia lá para o que você queira chamar. E ele cantava um mantra. E aquilo ia afinando o teu sistema em uma determinada frequência, que era uma frequência saudável. E a pessoa ficava saudável. Isso é muito estranho para a nossa cultura. Isso é, assim, próximo à bruxaria, magia, coisas assim, certo? Mas essa cultura dos encantamentos estava na educação antiga, estava na cultura céltica, estava na cultura tupi. Todas as culturas que a gente chama de primitivas, são culturas que conhecem o poder da vibração do som. De uma forma, assim, mais moderna, a gente pode dizer que quando você vai num show de rock, alguma coisa acontece no teu sistema. Apesar de só ter acontecido som, certo? Então, nesse sentido, a gente consegue ter uma vivência minimamente próxima para entender o que significa você ficar repetindo um padrão vibratório e aquilo mudar a frequência de atuação das tuas células. Ok? Entende? Então, esse é o aspecto, assim, mais importante do que a gente chama de cultura védica roots. Assim, cultura védica, sem nenhuma concessão. É mantra na cabeça e vamos nessa. Ok? Isso é a cultura védica originária do norte da Índia. Que depois, por um processo de mistura e incorporação e reestruturação e um monte de coisa, englobou uma outra cultura do sul da Índia, que era uma cultura aborígene, no sentido de que nos vieram da nossa perspectiva védica tradicional, não é nada disso que eu estou falando. Mas isso é a forma como a gente está acostumado a estudar as coisas e é válido a gente ter essa visão também. Porque qualquer site de internet você vai ver lá do Brahma, do não sei o que e tal. Mas é uma perspectiva que a gente olha e fala, cara, isso para mim é viajandão. Mas assim, as duas são válidas e vale você vivenciar as duas. Mas você só ter uma também, independente de qual é, deixa o quadro meio pobre. Ok? Bom, a cultura do sul da Índia é uma cultura que dentro da nossa perspectiva chegou lá da África antes, não veio pelo norte. E aprendeu a usar as ervas da floresta de uma maneira muito, muito, muito apropriada. Que é que nem os aboriginais da Austrália, hoje em dia, que é a única coisa. Ou então os índios lá no meio da Amazônia que estão em contato raro com os outros humanos. O que que essa cultura do sul da Índia entendia? Que existe um princípio fundamental de, não é essa a palavra que eles usavam, prana encapsulado no mundo vegetal. Ok? O mundo vegetal, de alguma forma, é a capacidade de sintetizar a consciência, que é a luz, na forma material. Ok? Pro Ayurveda, planta, é basicamente energia luminosa organizada em um determinado sentido, em um determinado vetor, em uma determinada frequência. Certo? Isso é um aspecto bem importante. Porque a cultura do sul da Índia e a cultura do norte da Índia não são antagônicas. Ok? Elas têm focos diferentes. A cultura do sul da Índia estuda o prana nas plantas. A cultura do norte da Índia estuda o prana no verbo. E para isso, a gente entender essas duas coisas, tem um conceito que é o conceito mais primordial de todos, que é Parispanda. Parispanda é como se você pudesse estudar cada microfrequência do infinito campo de frequências que existem. Ok? Então, dentro desse conceito, o chatávare, que é uma erva muito famosa na Ayurveda, ele não pode ter a microfrequência igual ao mantra XAMU, que seja. Tá? E você usando o chatávare, usando o mantra XAMU, você está fazendo o mesmo ajuste de Parispanda. Ok? Mas aí, já não dá para mensurar. No sentido dos nossos níveis de equipamentos tecnológicos, a gente ainda não tem essa capacidade de entrar nesse nível sutil de matéria. Que nem a gente, há um século, dois séculos atrás, quisesse falar de micróbios. Antigamente falavam como demônios, como qualquer coisa assim. Porque a nossa linguagem conseguia expressar aquele conceito, aquela ação, de uma forma que a nossa mensuração não alcançava. Hoje em dia, a gente tem tomografia, que há mais ou menos um século atrás, você dizer, estudar qual era o sistema do, como é que o cérebro, qual era a área que atuava, não dava. Então, assim, esse conceito de Parispanda é um conceito que a gente ainda não tem nem proximidade de ter instrumento tecnológico para isso. O de Prana, não. O de Prana a gente consegue fazer aquelas biometrias de campo áurico, não sei o que e tal, e a gente em algum grau já consegue tirar foto disso, dizer, ó, isso daqui tem tantos joules, isso daqui não sei o que e tal, já é algo que a nossa medicina consegue em algum grau conversar, ok? Mas o aspecto da fala como um instrumento terapêutico, normalmente é visto na nossa cultura como um elemento psicológico, ok? Dentro da cultura védica tradicional, é importante que vocês entendam que a fala, que os mantras, era um instrumento como se você estivesse tomando alecrim, idêntico, e funciona tal qual, ok? Só que esse aspecto, a gente dificilmente vai conseguir vivenciar aqui no Brasil de uma forma consistente. Isso você precisa meio que ir para a Índia para ver os Iálias e os Púdias e os Romas e aí é outra cerimônia do fogo, é um outro mundo que dificilmente você vai vivenciar isso numa intensidade significativa no Brasil. Você vai ver umas cerimôniazinhas e tal, mas quando você faz tipo 500 pessoas cantando aquilo, queimando não sei o que e tal, é um mundo mágico meio esquisito para a gente vivenciar no Brasil, certo? Então esse aspecto da cultura védica, mais do norte, por enquanto foi só uma ilustração para vocês saberem que isso existe. Agora a gente vai para a parte do sul da Índia que foi incorporada pelo norte e que é o que a gente chama hoje em dia de agrônia, ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.